Gotas de Misericórdia, um programa que te ajuda a trilhar um caminho de confiança na misericórdia do coração de Jesus, por meio da intercessão de Santa Faustina. Apresentação, missionária Paula Gontijo. Mais uma vez, unido a você aqui com o nosso programa Gotas de Misericórdia, nesta sexta-feira, quero implorar a graça, a misericórdia do Senhor sobre nós. Rezando juntos hoje o número 1685, vamos ouvir o Senhor que nos diz. Confia tudo a mim, não faças nada por tua conta e terás sempre grande liberdade de espírito. Nenhuma circunstância e acontecimento conseguirão perturbar-te. Interessante que aqui o Senhor nos faz um pedido, confiar tudo a Ele. Tudo é tudo, nossa vida, nossas decisões, nossas necessidades, nossas famílias, inclusive aquilo que perturba o nosso coração, nossos medos, nossas ansiedades. Confiar tudo ao coração de Jesus, é isso que Ele nos pede. Porque o Senhor é quem cuida de nós. Por isso nosso coração não precisa se perturbar diante das provações, dos medos, das inseguranças. Porque se confiamos a Ele, estamos seguros. E precisamos trabalhar então essa confiança dentro de nós. Essa confiança do nosso coração, no coração de Jesus. Porque muitas vezes nós confiamos desconfiando que de fato o Senhor está perto e cuida da gente. Se você vive hoje essa realidade na sua vida, de confiar desconfiando do Senhor, se assim podemos dizer, peça a Ele hoje a graça. Peça ao coração dEle, nesta sexta-feira, a graça de confiar, confiar no Senhor Jesus. Vamos juntos rezar? Jesus, eu confio em vós. Obrigada pela companhia, obrigada por rezar conosco. Tenha um abençoado final de semana. E nós nos encontramos na próxima segunda, com a graça de Deus. Amém. Amém.